Celebração, solenidade de Cristo, futar e signorão, Saranistira tem que reafirma, falifiar, lheu-se, adoração. Coordenador liturgia Arquidiocesa Dili, Padre Justino Tane, quinta-feira de Ratetem, Sarade Católica e Amundo no Timor-Leste, cada tinan sempre celebra a solenidade de Cristo, futar e signorão. Padre Justino Tane explica, no dar ema tem que ratudo nia fuang nebediak, manifesta húsi itania ising lolong, atu ratudo itania humildade ihandai maromak nia futar ising. Acentua, o Ziz Cristo afirma, katak mia se presente na fatin, kode dia ema resira, mas keho forma paum no tua, do paum idade nak filak baninia futar ising, e eucaristia, do tua idade nak filak baninia futara. Portanto, neste caso, wede rita celebra corpo de Cristo, itahalo memoria, katakristo continua moris, iha niliya, povo enira celebra eucaristia. Segundo, iha corpo pristida, itahoto halo adoração, bezos Cristo niliya futar ising. Padre Ángelo Salsinha considera, solenidade e cristo futar ising norang, no dar cristo, maka paum moris, nebe ratudo maromak nia liafuang, di husi, mistério e encarnação, nebelori humanidade etomak, saipovo maromak nian. O rin loran mundo tomak, igreja mundo tomak, universal, celebra loran corpo de Deus, itahanebe cristo, mak paum moris, paum, cristo idanebe maka, maromak nia liafuang, kola an ba eme, mistério e encarnação, transforma, kola ising ida, itah eme, eme, mundo ninia, encarna, tamo iha mundo, ilori humanidade etomak, ba sa idadeit, sa idadeit, ma povo maromak nian. Hak solo koloran corpo de cristo, sarani catolika iha timor-leste, deseza ho cristo, nia futar ising norang, hanessan benção botpa sarani sirah e ramundo tomak, inclui timor-leste. Entretanto, loran corpo de cristo, batinan idane, sarani sirah, halau procissão, a rurusi igreja balide, batoo iha jardin na infeto lesidere, nebe acompanhe russi arcebispo, metropolitana dili, dom virgílio cardeal do carmo da silva, encarregado negocio, santa se, monsenhor marques prise, padre, madre, inclui rossi sarani sirah. Domingos Trindade, Miguel da Costa, bar, R.T. de Delhi. Hai, telespetadores, a terheta informaçan actuaiz no factuais que talua inscreva, non hangen butam notificação, hodifo comentari, no fai e tutan, bamei de selo.